Vamos com o Alfredo Neto, já que a gente está falando dele, né? O Alfredo Neto, que está de camiseta rosa hoje também, né? O nosso repórter policial trazendo mais informações pra gente aí. O Alfredo Neto, você também gosta do rosinha, né, Alfredo? Ana adora essa cor, e vou falar a verdade. Essa camisa, do jeito que ela é, procurei há quase um ano pra conseguir encontrar do jeito que eu queria. Que tem outras lá, só que do jeito que eu queria com a listras brancas, demorei um pouquinho pra encontrar. Quando encontrei o dinheiro que era do final de semana pra poder passar contente, falei, não, é ela, vou levar pra casa. Gosto, gosto dessa cor. E como diz o nosso repórter cinematográfico, o Max, o estilo Totó é o estilo tremendão da época da velha guarda. Mas, é claro, isso aí que ele está dizendo é o Max. Rosa é bebê, né? Rosa bebê o seu, né? Rosa bebê, gosto dessa cor. Tão bonito isso aí, ó. Estilo, estilo. Estilo, tá certo, então. Cada um com o seu estilo. Quem sou eu pra falar do estilo de vocês, homens? Então tá, vamos lá, Alfredo. Vamos de informações do setor policial. A gente fala agora de um idoso, gente, que levou uma garrafada, uma briga terminou com um idoso ferido aqui em Três Lagoas, Alfredo. É, Ana, ontem, duas e trinta, aquele calor da tarde de Três Lagoas, nada melhor do que tomar aquela geladinha pra quem pode, né? Pra quem tá de boa. Esse idoso de sessenta anos foi tomar uma cervejinha ali no bar, depois de tomar várias em outro local. Até que, parado ali no bar, tomando uma cerveja, acompanhado do neto de sete anos que ele tinha levado para o bar junto com ele, ele acabou se incomodando com a conversa de um grupo de pessoas que estavam na mesa do lado. Segundo esse idoso, ele teria ficado bravo com a mentiraiada de um homem que estava na outra mesa, foi até o carro, pegou um facão e foi pra lá, pra dentro do bar, dizendo que iria sangrar o cidadão, pra ele parar de mentiraiada. Nesse momento, as pessoas que estavam na mesa vizinha começaram a tacar garrafas de cerveja contra esse idoso, que acabou tendo a cabeça atingida por uma garrafada, sofreu vários cortes na cabeça, acabou tendo um desequilíbrio, caiu, torceu o pé com a fratura no tornozelo esquerdo, precisou ficar ali ao solo até a chegada do SAMU. É claro, o autor da agressão foi embora, não ficou pra esperar a polícia militar. O SAMU foi até o local, resgatou esse idoso, o levou até o hospital Cacemes, onde ele é conveniado pra ele ser atendido, e o conselho tutelar foi chamado pra poder levar a criança, já que ela não poderia ir dentro da ambulância do SAMU, e não tinha uma pessoa responsável ali pra poder ficar com essa criança. Minutos depois, assim que o SAMU estava saindo do local, a mãe do menino e filha do idoso agredido foi até o local, aonde ela foi informada que a criança teria sido levada pro bar pelo avô, e depois dessa discussão, ninguém queria ficar com essa criança e não tinha uma pessoa responsável, e o conselho tutelar foi chamado, e a criança teria sido levada para o conselho, para que lá o responsável pudesse fazer presença e retirar essa criança que estava sob a guarda do conselho. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal, e vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil, após esse entreveiro, esse desentendimento em um bar entre esse idoso de 60 anos, junto com uma outra pessoa, por conta dessa briga aí, por conta de mentira, que segundo o idoso teria ficado bravo, por conta da mentiraiada do colega que estava na mesa do lado, tomando uma, acompanhando a Helena. Tchau, tchau.